Eu sou o seu João, você minha Mariazinha, então empina a bundinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha, faço quadra de um com peito, você empina a bundinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha, faço quadra de um com peito, todo mundo empinando vai Agora se prepara que Maria vai fazer, eu digo empinadinha, 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 empinadinha E o nome do criador da bregadeira é boizinho, o rei da bregadeira viu papá Agora se prepara que Maria vai fazer, eu digo empinadinha, 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 empinadinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha, faço quadra de um com peito, você minha Mariazinha, faço quadra de um com peito, você minha Mariazinha Você empina a bundinha, eu sou o seu João, você minha Mariazinha, faço quadra de um com peito, a galera do fundo, a galera do meio Se prepara que Maria vai fazer, eu digo empinadinha, 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 empinadinha Agora se prepara que Maria vai fazer, eu digo empinadinha, 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 empinadinha Tá gostoso? Vira o meu Joga pra cima Leve o criador da bregadeira pra sua cidade 7 4 9 9 9 4 0 2 36 Ou 7 4 9 1 9 6 0 0 0 0 0 Rampo Cibora Produções Tchau, tchau